Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, me chama Michel de Oliveira. Pra você que já me conhece, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho da minha experiência profissional. Um dos seguidores pediu pra eu estar fazendo um vídeo comentando um pouco da minha ascensão desde quando eu cheguei em Portugal até onde eu estou aqui trabalhando aqui na França. Então hoje eu vou comentar com vocês aí, partilhar um pouquinho da minha experiência que eu tive aqui em Portugal desde quando eu cheguei. Gente, então vamos lá. Antes de mais nada, quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Quem já é inscrito no canal, deixa seu like aí. Dê uma olhada aí, mais de 70% do pessoal que assiste os nossos vídeos não seguem o canal ainda. Então dê uma olhadinha aí, vê se você está inscrito aí. Segue a gente aí e bora lá pro vídeo. Tá pessoal, então como todo mundo, quando a gente chega aqui em Portugal, a gente sempre pensa, vou trabalhar com o que? Será que eu vou conseguir trabalhar com a minha profissão, com a profissão que eu tenho no Brasil? E comigo acabou não sendo diferente. Eu quando eu cheguei em Portugal, eu tive que trabalhar como servente de pedreiro. E a primeira empresa que eu trabalhei, ela foi uma empresa de felgueiras. O nome da empresa era Felgue Work. Os trabalhos eram feitos lá em Lisboa. Então logo de cara eu já tive que trabalhar pra fora já e tive que deixar a Bruninha em casa. E ia pra semana, ia pra Lisboa, ficava lá a semana e voltava pra casa dos finais de semana. Esse emprego aí não durou tanto. Como eu já comentei aqui com vocês aqui, esse emprego serviu mais pra eu estar tirando um dos documentos que eu precisava. Precisava muito. E essa empresa me ajudou aí a estar tirando esse documento que era o NIS. Ela forneceu o NIS e por causa da distância eu preferi não ficar nela também. Era um trabalho meio estranho demais, sabe? Sugava muita gente. O salário não era aquele salário. E qualquer coisinha era motivo pra estar fazendo desconto do salário, né? Aí eu fiquei um mês nessa empresa e já subi pro Porto de novo. Um desses trabalhos que eu tive nessa empresa, tive até um pequeno problema com um dos encarregados, que era responsável da obra. Ele meio que ficou me perseguindo, né? Pelo fato de eu ser brasileiro. Tive que chamar a polícia, tudo. A polícia foi lá pra obra lá e deu uma confusão. Isso aí foi um dia antes de a gente estar tendo que subir pro Porto. Mas aí foi numa sexta, na quinta-feira. Daí sexta-feira eu já subimos já pro Porto. Depois eu não retornei mais. Aí eu fui pra minha segunda empresa. Daí eu entrei na ASO. A ASO, ela fica ali no Porto mesmo. Continuei como servente de pedreiro. Fiquei como servente de pedreiro ali na ASO. O Matheus foi uma empresa muito legal. O Matheus ajudou a fazer um contato ali com o patrão. Foi um lugar que eu aprendi bastante coisa, sabe? Acabei aprendendo bastante coisa ali nessa empresa. Foi o meu primeiro contato que eu tive ali como ajudante de Pladu. Trabalhei com o Matheus ali um bom tempo. Qual o motivo que eu saí da empresa? Um, que o patrão não cumpriu com o acordo que nós fizemos. Ele, na altura, ele tinha visto o meu currículo. Ele sabia que eu já tinha trabalhado em escritório de arquitetura. Lá ele funcionava um escritório também de arquitetura. E ele falou que assim que aparecesse alguma vaga, ele me puxaria pro escritório. E acabou não puxando. A mão de obra braçal aqui, eles precisam muito. Mas mesmo assim eu acabei achando um pouquinho injusto, porque ele falou que assim que aparecesse vaga, que no momento ali que ele ia me contratar, não estava precisando. Mas assim que surgisse uma oportunidade, ele me daria. E acabou surgindo várias oportunidades, várias vagas abertas e a promoção nunca veio. Aí foi onde um dos dias nós trabalhando ali, eu e o Matheus conversando. O Matheus comentou que um amigo dele tinha feito um curso de solda e estava trabalhando pra fora. Aí eu acabei ficando interessado, apesar de que o meu pastor também era soldador. E ele comentava comigo também, o Jaime também comentava bastante, que é uma profissão boa aqui em Portugal. E acabei que nós decidimos em correr atrás do curso, pra estar fazendo o curso, pra estar entrando na área. Fiz o curso, aí eu fui pra primeira empresa. Fazer o exame, depois que eu terminei o curso, quem foi que arrumou o contato pra mim dessa empresa, foi o próprio dono da escola, foi o Paulo. O Paulo lá da CST, onde eu tirei o curso. Ele conhece bastante empresa e foi ele que me fez essa indicação. Eu fui lá, fiz o exame, passei no exame, apesar do exame não ter ficado lá grande coisa, mas o senhorzinho que estava lá, que estava aplicando o exame, muita gente boa me deu aí essa oportunidade. Conversei com ele, expliquei pra ele o que que acontece, qual era o meu caso. E eu fui pra minha primeira empresa, minha primeira empresa como soldador. Minha primeira empresa como soldador, eu fui trabalhar na Indimeza. Na Indimeza também foi o mesmo esquema, eu cheguei sem experiência. Nessa que eu cheguei sem experiência, mas eu sabia que o salário do soldador já era um pouco mais alto do que um salário mínimo. Não era lá grande coisa, mas já era alguma coisa a mais. E o responsável da solda falou pra mim assim, falou, Michel, vamos fazer isso, ó, eu vou te contratar por R$680,00 e você fica com esse salário até você pegar a mão. Assim que você pegar a mão, eu passo você pra um salário maior. Eu falei, tá bom, top, legal. E daí eu já vi que era questão de, tipo, eu correr atrás, né? Aí corri atrás e pedia muita informação, pedia pro pessoal explicar. No horário do almoço eu ficava treinando. Passado três meses eu chamei o encarregado da empresa e o Bruno, conversei com o Bruno, falei assim, Bruno, aconteceu assim, assim, assado quando eu fui entrar aqui e o acordo foi assim que eu pegasse mão, cara. E o que você acha? Como que tá o meu trabalho? Aí ele falou pra mim, ele falou, Michel, eu não tenho que reclamar, qualquer coisa que eu coloque aí você solda, eu passo as espessuras, você solda. E, cara, pra mim, você pegou a mão. Pelo trabalho que a gente faz aqui, né, você tem que ser apresentado, assim, um bom soldador. Tá? Tanto os trabalhos leves quanto os trabalhos pesados. Aí eu fui conversar com o dono. Pronto, enrolação. Não, que agora não dá, que não sei o quê. Vamos ver, vamos ver. Daí eu falei, tá bom, então. Fui na escola de novo, que eu sempre ia lá, porque lá sempre apareciam uns contatos bons lá de trabalho. Aí eu fui lá pra escola e nessa que eu tava lá na escola estava o Abraão conversando com o Rodolfo, e mais outro cara, que eu não me recordo quem era, e eles estavam falando de salário. Aí, nessa altura, um deles falou assim, ah, que eu tô a sete euros a hora. E daí, nessa daí, eu falei assim, olha, tá bom, mas você tá a sete, eu tô a seiscentos e oitenta. Aí os caras, você tá recebendo seiscentos e oitenta? Eu falei assim, é, seiscentos e oitenta. Daí o Abraão, que era o dono de outra empresa de solda, e falou, não, você tá de brincadeira, vem trabalhar pra mim. Daí eu te pago a hora e tem lugares aqui em Portugal, aqui, que eu consigo colocar você aqui a oito euros a hora. Aí eu mudei de regime de trabalho. Saí do trabalho, do contrato a termo, e passei a trabalhar no contrato a termo incerto. Daí eu já fui pra minha terceira empresa aqui, a terceira não, passei pra minha quarta empresa aqui em Portugal, tá? E trabalhando com solda, né? Então é minha segunda empresa de solda. Aí eu fui trabalhar a hora para o Abraão, ele é dono da empresa Celebration. E a primeira empresa que ele me mandou foi pra Mecânia Hidráulica, tá? A Mecânia Hidráulica, aí eu fiquei um período ali de dois meses ali na Mecânia Hidráulica, tá? Aí depois que eu fiquei da Mecânia Hidráulica, já tava ali mais ou menos ali perto de agosto, o pessoal ia entrar de férias. É, que aqui todo mundo sabe, né? Agosto aqui o pessoal acaba entrando de férias. Nessa altura o Abraão comentou comigo que o pessoal da Caetano Busi ia tá precisando de soldador e era perto de casa. Aí o que que ele falou? Michel, eu tô pra colocar uma moça lá pra trabalhar, tá? Porque o trabalho lá é mais leve. E não tem como você ir lá só pra segurar a vaga. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, fiz o teste, passei no teste e comecei a trabalhar lá. Acabou que a moça acabou não indo pra lá e acabou ficando eu mesmo lá. E na Caetano Busi eu fiquei um bom tempo lá, na Caetano Busi. Eu acabei ficando oito meses lá na Caetano Busi. Por qual motivo que eu saí da Caetano Busi? O Covid tava começando a chegar aqui em Portugal. Dois funcionários da Caetano tinham pego e Covid. Então eles começaram a cortar os trabalhos nas sessões, começaram a cortar as horas extras. E eu como tinha sido o último soldador a entrar lá, eu fui o primeiro a sair. Meu encarregado na altura, o João, me chamou e me explicou, pediu desculpa que ele teria que me dispensar. Como eu fui o último que cheguei, então eu seria o primeiro que ia sair. E o pessoal da chefia falou que ia ficar somente mais uma semana. Porém, nesses trabalhos eu acabei conhecendo o Kleber. O Kleber tava trabalhando ali na Caetano ali também com a gente. E o Kleber trabalhava com um rapaz lá na Espanha. Daí o Kleber comentou comigo, Michel, meu patrão ele tá precisando de soldador, você tá afim? Aí eu falei assim, cara, mas como é que tá o Covid? Eu falei, não, mas é por isso mesmo. O pessoal que é de mais idade, que já teve cirurgia no coração, eles não tão podendo subir. A empresa não tá aceitando e tá muito burocrático. Então eles não tão subindo. Aí é oportunidade, você tá afim? Cara, eu abracei na hora. Porque nisso daí já tinha já uma semana já que eu tava em casa. E eu tinha saído da Caetano, né? E eu fui lá e abracei. Nós fomos aí pro meu primeiro trabalho no exterior. Aí eu fui trabalhar na PVH, lá na Espanha, em Valência. É um pouquinho longe do porto. Mas foi aí onde acabou conseguindo segurar a gente aí por mais 60 dias. Que foi o período que eu acabei ficando pra lá. Depois desse período de 60 dias que eu acabei ficando lá pra Valença, terminou os trabalhos, né? E a gente ia voltar, ia ficar uma semana em casa. Depois a gente ia retornar pros trabalhos. Só que o meu patrão não entrava em contato, não falava com a gente. E isso daí acontece muito pra cá, gente, sabe? Às vezes aí dá o período de você ir pra casa. A empresa manda você pra casa. Depois ela não te liga, o patrão não entra em contato. Porque a gente ia pelo carro da empresa. E daí começou aquela enrolação. E ficou só por Deus. A empresa tinha falado que eles iam entrar em contato com a gente pra ver qual é a data certinha que a gente ia subir. Aí nesse momento eu vi que não ia virar nada. Fiquei mais um período em casa, parado. Quanto tempo eu fiquei, mô? Depois da PVH? Junho inteiro. Então, daí depois desse período eu fiquei o mês de junho inteiro em casa. esperando uma oportunidade. Covid comendo solto. Um monte de gente perdendo emprego. Um monte de gente saindo das empresas. Um monte de empresas fechando. Aí foi quando eu entrei em contato com o Jana Ilson. O Jana Ilson tava trabalhando numa empresa. Perguntei pra ele como é que tava lá. Se eles estavam precisando. O Jana Ilson falou assim. Michel, tem um amigo meu aqui que passou um contato pra mim. Eu vou passar pra você. Aí foi quando eu peguei o contato do pessoal da Constil. Entrei em contato com eles. No outro dia o patrão retornou pra mim. E no outro dia eu já tava indo pra Madrid. Foi um negócio assim bem rápido. Não sabia que tinha teste. Acabei chegando lá de madrugada. E no outro dia eu tive que fazer teste. Fiz um teste. Aí ali eu fiquei mais um tempo bom ali. Graças a Deus. Apesar de ser trabalhos longe. Eu acabava ficando longe da minha esposa. Ficava longe de casa. Vinha pra casa em 15, 15 dias. Mas foi o que sustentou a gente. Foi o que segurou a gente ali em pé. Durante todo esse período. Ali nessa empresa, nessa Constil. Eu fiquei um ano e um mês nela. Fiquei um período bom. Eu fiquei nela ali no primeiro instante. Eu fiquei na Horta Coslada. Um lugar que foi uma escola. Pra mim aprendi muita coisa. Muito trabalho pesado. Muita ponte. Muita estrutura metálica pesada. A mais conhecida aí foi o estádio do Real Madrid. Nós estávamos fazendo ali a parte estrutural dele. Aí foi quando eu me acidentei. Aí eu sofri um acidente feio. Quase perdi o meu dedo. Um médico na altura. Ele virou e falou pra mim. Que se tivesse pego um pouquinho mais pro lado. Tinha pego no osso. Poderia ter amputado o meu dedo. Aí eu passei pra uma pequena cirurgia. Pra costurar o dedo de novo. Aí depois da... Aí eu tive que esperar todo aquele período ali de recuperação. Aí depois que eu me recuperei. Já estava mais ou menos ali. Pronto ali pra poder estar trabalhando. Porque foi um momento muito ruim, sabe? De você não estar recebendo da seguradora. Não estar recebendo também da empresa. A empresa não deu um respaldo legal ali pra mim. E eu acabei tendo que ligar pro patrão e falar pra ele. Cara, eu preciso voltar a trabalhar, mano. Porque eu não posso ficar sem dinheiro. Eu tenho conta pra pagar. Eu tenho as coisas pra fazer. Ele, mas como é que tá seu dedo? Meu dedo não tá 100%, mas eu preciso voltar. Porque todo mundo sabe aqui, mano. A conta vem, mano. A conta eu não espero. Não quer nem saber se você tá com... É doente. Eu não quero saber se você tá legionado ou não. Aí eu fui trabalhar na Fastil. Lá em Aveiro. Fiquei um mês e 15 dias na Fastil. Porque nessa altura apareceu outro trabalho, tá? Então na Fastil ali foi muito legal em Aveiro. Muito top. O Hugo encarregado geral. Pessoal fantástico. O trabalho ali, pô, altamente. Muito top. Muito bom. Foi uma das empresas que o Brunão também trabalhou. Diretamente por eles. Aí o Bruno aí, conhecido aí do pessoal aí. Amigo meu, de solda. Aí eu fiquei um mês e uma semana. Aí o sócio do meu chefe na altura precisou de um soldador lá nos Países Básicos. Aí eles pediram pra eu tá subindo. Meu patrão explicou mais ou menos ali o que que era. E acabei subindo. Mas daí não deu muito certo. Eu ia ter que me reportar ao sócio dele. Mas o sócio dele meio... Não falava coisa com coisa. Falou uma coisa pra mim. Falou outra coisa pra empresa. E eu fiquei 15 minutos dentro da empresa e fui embora. Tá. Logo após eu ter saído dessa enrascada aí que eu acabei entrando ali nos Países Básicos ali. Tá. Aí eu voltei pra Portugal. Fiz alguns contatos. Entrei em contato com algumas empresas. Com alguns conhecidos que eu sabia que estavam trabalhando em alguns lugares na Espanha, na França e até mesmo em Portugal. Aí um amigo meu, o Bruno. O Bruno ligou pra mim e falou assim. Michel, o pessoal me chamaram pra trabalhar na CMP. Lá na França. Você tá afim? Eu falei assim. Pô, bora Bruno. Eu tava precisando de trabalho. O cara tava correndo atrás dele. Falei, então legal. Então me chamaram e perguntaram pra mim se eu tinha algum conhecido. E eu como conheço o seu trabalho. Nós já trabalhamos junto. Eu indiquei você. Eu falei assim. Não, legal. Top. Aí nós subimos pra CMP. Eu fiquei ali mais um mês só trabalhando. E terminando o trabalho ali tem outros trabalhos. Realmente ele tinha muito mais trabalhos. Realmente ele tinha muito mais trabalhos. Só que o pessoal não tava segurando muito tempo nas empresas. Os trabalhos estavam diminuindo e conforme os trabalhos diminuindo a gente ia sendo dispensado. Eles me dispensaram. Então, nessa altura, quando eu fui dispensado lá da empresa lá, trabalhamos um mês. Aí o Bruno conseguiu segurar mais um período que ele ia pra outra empresa. O patrão começou a fazer a locomover o pessoal. Ia jogar pra um lado, ia jogar pro outro. A empresa que eu ia ser mandado, aí eles acabaram ligando lá e falando assim, ó, deu problema na documentação, nós vamos ter que esperar mais um período. E o meu patrão não podia me pagar lá parado. Porque, como todo mundo sabe, parado a gente não ganha aqui, aqui trabalhando pra fora. Tá? Aí o que acontece? Daí eu fiz alguns contatos e aí eu acabei voltando pra Portugal. Voltei pra Portugal, na altura, o Pablo, que eu conheci na Horta Coslada, ele ligou pra mim e falou assim, Michel, meu patrão tá precisando de um funcionário, tá afim? Eu fui assim, pô, Pablo, top, cara. Pra mim é legal, cara. Bora lá. Aí eu entrei em contato aí com a Metalo Elders, né, que é a empresa onde eu trabalho hoje. Aí eu conversei com o Alex, ele precisava de um trabalho lá na Macrotema, lá no Porto. Uma empresa fantástica, gente, com os donos fantásticos, os encarregados lá, sabe? Uma empresa, assim, muito legal, muito gostosa de trabalhar, bem família mesmo, sabe? Era a dona e o sócio, eram os sócios durante anos, anos, anos. A filha da senhora trabalhava lá. Assim, era uma empresa, assim, bem família, bem legal. Aí nessa empresa eu fiquei pouco tempo, nessa empresa eu fiquei quase um mês trabalhando nela porque eu fui contratado porque toda a equipe ia fazer uma parada e era eles que faziam essa parada e ali os trabalhos não poderiam ficar parados. Então eu fui pra trabalhar dentro da empresa e por enquanto que os funcionários faziam a parada. Aí terminou esse trabalho e a dona acabou gostando do meu trabalho, ela começou a tentar me segurar lá, né? Pra eu continuar trabalhando ali. Mas daí na altura apareceu um trabalho na Sakti, alguma coisa assim. Eu vou colocar aqui o nome dela aqui certinho, eu não sei ler exatamente o nome dessa empresa. Aí era pra uma parada de três dias. Em dois dias nós conseguimos fazer o trabalho que foi solicitado, tá? Depois dessa daí eu fui pra outra empresa, tudinho, lembrando tudinho pela Metaloelder. Então só pra você entender, você trabalha pra um patrão que tem uma empresa. Daí essa empresa a gente vai prestando serviços pra outras empresas, tá? Por isso que às vezes você entra, fica uma semana, vai pra outra, fica dois meses, vai pra outra, fica um ano, depois vai pra outra, fica seis meses. Então a gente não tem local fixo de trabalho, a única coisa ruim de trabalhar a hora é isso daí, tá? Aí eu fiquei ali dois dias nessa empresa e fui pra Meta Longo. Aí eu fiquei um período nessa Meta Longo, fiquei mais... É, eu acho que eu não cheguei a ficar um mês. Acho que eu fiquei umas duas semanas nessa Meta Longo e daí o meu patrão ligou pra mim e falou Michel, deu problema lá na França e eu precisava que você fosse pra lá, urgente. Eu falei pra ele, tá bom, eu só vou organizar minhas coisas aqui e vou subir. Dois dias depois eu já tava subindo, né? E foi quando eu vim aqui pra Lília que retornei pra França, tá? Então só pra vocês terem mais ou menos noção, trabalho de Portugal é legal, é top. Dá pra você encontrar trabalhos bons em Portugal, tá bem? Tem gente que consegue um bom contrato trabalhando diretamente pra empresa. Tem, tem muita gente que consegue. Só que o pessoal que acaba não conseguindo um contrato tão bom, entendeu? Financeiramente falando, daí o pessoal acaba indo trabalhar por hora. Tem o lado ruim que você não para, você sempre tá se locomovendo, você sempre tem que tá andando, entendeu? Mas tem o lado bom que é o lado financeiro, né gente? Isso daí a gente acaba olhando, foi onde eu consegui dar uma estabilidade melhor pra minha casa. Foi o que me deu a oportunidade de poder falar pra minha esposa, se você quiser continuar trabalhando pra fora, você pode continuar trabalhando pra fora. Hoje a minha esposa, ela trabalha em casa, tá? Então hoje além de administrar as finanças nossas de casa, ela tem também o trabalhinho dela que ela faz também em casa, tá? Então pra mim isso daí não teve preço, sabe? Que é não desgastar a minha esposa trabalhando pra fora, trabalhando pra outra empresa. E pra mim isso daí foi uma das melhores coisas que o trabalho à hora pôde me proporcionar, sabe? Então aqui ó, eu coloquei mais ou menos aqui só pra vocês terem mais ou menos a noção com relação aos salários de trabalhos à hora, tá? O trabalho em Portugal diretamente, vocês já sabem, tá? Subiu pra R$705, porém tem empresas que pagam entre R$800, R$900, R$900, tem empresa que paga R$1.000, R$1.000, tá? Ah, Michel, é fácil achar? Não, gente, não é fácil achar. Mas tem? Tem, gente, tem, tá? Então só pra vocês terem ali mais ou menos uma noção, tá bem? Então eu coloquei aqui a média, o que a gente mais encontra, tá? Então eu vou falar o mais baixo até o mais alto que eu já vi, tá bom? Então vamos lá, então em Portugal a hora, trabalhando como soldador a hora, você vai conseguir trabalhos ali de 6 a 12 euros a hora, tá bem? Já vi empresas aí oferecendo aí 6 a 12 euros a hora ali em Portugal. Na Espanha, aí você já vai conseguir trabalhos ali de 13 a 15 euros a hora, tá? Subindo um pouquinho você vai ter os países básicos, os países básicos você vai conseguir de 15 a 17 euros a hora, tá bem? E França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Suíça, esses outros países é de 17 a 32, tendo algumas empresas, algumas funções que você consegue salários aí até melhor, tá? É difícil achar? É, gente, é difícil achar. Vai depender muito da empresa, vai depender muito do patrão, pro patrão querer repassar, porque acontece muito disso, do patrão chegar lá e, ah, eu fechei aí um salário que dá pra mim pagar aí 35 pro funcionário e eu ainda fico com uma quantidade boa, mas o patrão não, ele vai querer olhar pra ele, joga um salário aí médio aí pro funcionário e ele acaba mordendo mais dinheiro, tá? Então, gente, então isso daí é mais ou menos é uma média aí pra vocês terem aí mais ou menos aí a noção, tá bom? Com relação aos salários, mas lembrando que vai muito do que você acorda com o seu patrão, vai muito do que você conversar com ele, do que você, na hora que você vai fazer a entrevista pra você entrar, né? Vai muito do que você... Tá, pessoal, então é isso daí, foi mais ou menos aí pra vocês aí como que foi aí a minha escalada aí dentro da solda, tá? É... Voltando a dizer, sempre tem as dificuldades, tá bem? Não é toda empresa que você vai pegar que vai selar mil maravilhas, tem empresa que você vai entrar, que vai ter ali, pá, aquele patrão chato, aquele patrão que vai roubar você, isso aí tem, a gente não pode descartar, tem patrão que tá me devendo aí 400... Cara, impressionante, velho! Tem outro que tá me devendo 50... Então, isso daí sempre vai ter, tá bem? O que vocês têm que fazer é não desanimar, ficar sempre firme aí, ter o foco de vocês aí, o objetivo de vocês, e seguir em frente, gente, não desanimar que dá pra chegar, tá? Eu, depois que eu comecei a trabalhar com solda, sempre tive vontade de trabalhar pra fora, e foi vindo aos pouquinhos, as oportunidades foram aparecendo, tá? E a gente vai abraçando, né? É... Como todo mundo já sabe, eu não tenho tanta experiência assim com solda, mas ali a dedicação ali, tentando fazer um trabalho bem feito, Deus foi abrindo as portas aí pra mim aí, né? E graças a Deus eu tô aqui onde eu estou hoje, tá bem? Então, não se esqueça, curta o vídeo, comenta, compartilha aí com um amigo aí que tem curiosidade aí de saber mais ou menos aí como que funcionam aqui os trabalhos aqui em Portugal, tá bem? Gente, tamo junto, valeu aí, obrigado aí, até semana que vem! Tchau, 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 tchau!